Tamanho e idade não são limites para o talento e para a habilidade da pequena Jasmine, a atleta competidora mais jovem de São Gonçalo. A lutadora tem 6 anos, mas pensando bem, eu vou deixar que ela mesmo se apresente. Eu sou uma lutadora, sou uma guerreira, eu sou uma atleta mundial, eu sou uma alça braba! Braba. É assim que é conhecida a atleta mirim no tatame e nas redes sociais. A Gonçalense começou no jiu-jitsu ainda pequena, aos 3 anos, quando recebeu o aval do seu treinador. Desfraudou, com 3 anos ela veio para a academia e ele viu que ela tinha um diferencial. E é com muita disciplina e dedicação que a lutadora encara suas responsabilidades e a rotina corrida. Tem que acordar cedo, tomar um café, aí fazer... Arrumar cama. Arrumar cama, fazer dever, trocar de roupa, estudar. Hoje, aos 6 anos, Jasmine coleciona 73 medalhas e 4 cinturões. A competidora garantiu o segundo lugar no Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu de 2024. Antes dos campeonatos, a lutadora tem um rito de coragem. Eu falo, eu consigo, eu posso, eu mereço e eu não fico com medo. Tchau, tchau.